Olá, é uma alegria estarmos juntos novamente e poder abrir a Palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações. Hoje nós daremos continuidade à série O Caminho da Cruz, você também estava lá, e o tema é Obediência a Preço de Sangue. A leitura está em Lucas 22, 39 a 48. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se, a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Temos também em Romanos 5,19. Era costume de Jesus ir ao Monte das Oliveiras para orar. E naquele dia ele foi mais uma vez. No jardim, o Deus homem rasgou o coração diante de Deus Pai e, ciente do que lhe esperava, se submeteu. No mesmo jardim, em que ele se entregou totalmente à vontade do Pai, foi entregue traiçoeiramente por um de seus discípulos aos guardas enviados pelos sacerdotes e abandonado pelo grupo de amigos mais íntimos. Essa foi a solução de Deus para o problema que começou no primeiro jardim. Seu único filho iria percorrer o caminho da cruz. Naquele primeiro jardim, havia um homem e uma mulher. Gênesis 1,26 a 30, diz assim, Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos. Aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Neste outro jardim, estava o Deus homem, nascido de mulher. Marcos 14,34 a 35, diz, Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. Naquele jardim, havia uma árvore proibida. Gênesis 3,3 É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Neste, havia o caminhar para uma cruz imerecida. Marcos 14,44 a 46 O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! Exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Naquele jardim, houve uma ordem desobedecida. Gênesis 3,6 A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. No monte do Calvário, houve uma missão cumprida. Filipenses 2,8 Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Naquele jardim, houve vergonha e culpa. Gênesis 3,8-10 Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Na missão cumprida, houve remissão e restauração. Colossenses 1,21 e 22 Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Naquele jardim, houve morte e separação. Gênesis 3,23 e 24 Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Na cruz, a vida e reconciliação. Romanos 5,19 Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Desde o primeiro jardim, no Éden, esta é a nossa história como raça humana e como indivíduos. Eu estava lá, você também estava lá. Qual é a minha e a sua resposta a esse imenso amor? Somos chamados a seguir Jesus por esse caminho nada fácil. O caminho da cruz. Nós vimos a comparação entre os dois jardins. O jardim do Éden, onde Deus colocou o homem e a mulher, e o jardim onde Jesus foi traído e levado para ser julgado e crucificado. E essa é a nossa história. Nós também estávamos lá. Nós também desobedecemos a Deus. Por causa da desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela graça de Deus, por causa da obediência de um só homem, Deus nos livrou da morte eterna, dando-nos vida. Mas ele precisou trilhar um caminho nada fácil, o caminho da cruz. E a pergunta volta a se repetir. Qual é a minha e a sua resposta a esse imenso amor? Deus te abençoe e um grande beijo.